No ditado dos antigos fiz estes versinhos novos Os versos sendo bem feitos é aceito pelo povo Porque na casa que a mulher manda até o galo bota ovo Desde o tempo de menino eu ouço esse ditado Se for pra morrer dormindo eu quero viver acordado Porque se a morte for descanso eu prefiro viver cansado O meu pai sempre morou numa casinha modesta Lá na casa do meu pai nunca houve uma festa Porque aonde tem muita gente sempre tem um que não presta Minha mãe sempre dizia Meu filho tome cuidado Não ande com quem não presta Ouça bem esse ditado Porque é melhor andar sozinho do que mal acompanhado Por eu ter um mau amigo Um dia quase que morro Sem querer fui obrigado Saí gritando socorro Porque mais vale um cachorro amigo Que um amigo cachorro No ditado dos antigos eu fiz esta melodia Recordando as palavras que meu pai sempre dizia Porque quando a promessa é demais Até o santo desconfia